O seu animal, ele é um amigo, é uma força interna ligada ao seu espiritual, ligada ao seu eu instintivo, ligada à sua psique, ao seu inconsciente profundo. Se alguém é psicólogo, principalmente Jungiano, o Jung trabalhou muito com o xamanismo, o Jung fez todo um estudo sobre o xamanismo, trabalhou no consultório dele com práticas e técnicas xamânicas. Muitas vezes ele, vamos dizer assim, ficava nos bastidores, mas ele estava ali fazendo o trabalho. Por quê? Porque nós sabemos que a sabedoria ancestral, olha como o nome chama, sabedoria ancestral, ela é muito sábia e é ela que vai curar a vida do ser humano aqui na Terra, porque nós vamos precisar nos religar a tudo aquilo que foi cortado, a tudo aquilo que foi podado e que não era para ser feito assim. Nós estamos aqui com uma tecnologia linda, não estamos? Você não está aí me assistindo no seu computador, no seu tablet, no seu celular, a internet, não é isso? Está tudo bem. Isso faz parte da modernidade. Agora, a gente pode manter a conexão com as estrelas? Com a natureza? Com o sol? Com a lua? Claro que sim. Sabe? Tudo tem a sua energia, tudo tem a sua vida. São seres vivos. Então, o homem precisa olhar para isso, ou melhor, acordar para isso. E o animal de poder é uma dessas forças. Eu venho falando há muitos e muitos anos, gente. Eu gostaria muito que o ser humano descobrisse, todos os seres humanos do planeta, descobrisse o animal de poder com honra. Não uma brincadeirinha. Descobrisse o animal de poder com honra e soubesse trabalhar com ele. Soubesse lidar no dia a dia com ele. Com essa energia. Sabe? Isso ia mudar a vida do ser humano no planeta. Mudar positivamente.